Música Espaços amplos, bastante iluminado, vem conhecer esse apartamento que é um por andar numa das ruas mais valorizadas do Itaimbivi. Música Projeto de automação, lareira, projeto de iluminação, ar-condicionado em todos os ambientes, inclusive na cozinha. Música São 226 metros quadrados, duas suítes e duas vagas. E ainda uma surpresa, está sendo vendido porteira fechada. Então tudo que aparece nesse vídeo está incluso no valor. Vem conhecer ao vivo, a gente só visita comigo. Eu sou a Lígia e você está na agulha no celeiro. Música 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 Música